Cachorro de casa é tudo fraco, tem um veralata na minha rua, que corre atrás de moto, não pega doença, não tem garrapato. Leva pra sua casa, leva pro veterinário e vai investigar pra ver se ele tá doente ou não. Essa é uma ilusão que as pessoas têm de achar que cachorro de rua não passa mal. Passa mal, acontece que você não vê, não tá na tua casa, né? Não tá tendo diarreia na tua casa, não tá tendo vômito na tua casa, não tá passando mal na tua casa. Pergunta a qualquer pessoa que retirou um animal de rua e que cuidou de verdade, se ele tava ou não doente. A todo momento os animais ficam doentes, morrem mais cedo do que deveriam, envelhecem mais rápido do que deveriam e ficam passando mal na rua, levando uma vida errante. Acontece que você não cuida, então você não vê, tá? Esse é uma ilusão que a maioria das pessoas tem, de que cachorro da rua não tem diarreia, não passa mal, não tem carrapato. Gente, pelo amor de Deus, um cachorro da rua não tem carrapato? Não tem desculpa pra ser tão ignorante assim, tá? Então, vamos lá. Todo mundo que tem comentário, bota aqui no comentário, todo mundo que tirou cachorro da rua, estavam ou não estavam doentes? Tinha ou não tinha alguma coisa para ser resolvida? Eu falo isso com propriedade, não só pelos animais que chegam até a clínica, aqui de pessoas que acabaram de adotar e tá cheio de problema, mas também de ter retirado diversos animais de rua. Dois, inclusive, estão atualmente comigo na minha casa adotada, que eu tirei da rua, que só estão vivos por um milagre de Deus, e porque eu cuidei das doenças, porque estavam infestados de doenças. Vou ver, inclusive, só tenho a foto de umzinho pra vocês verem aí como que ele estava. Pra você depois não dizer que cachorro de rua não fica doente.